Oi gente, eu fiz uma enquete no Facebook perguntando o que vocês gostariam de ver Se vocês queriam ver meus anéis, que inclusive hoje eu até troquei para ficar mais combinando com minha unha Se vocês gostariam de ver minhas pulseiras, porque eu tenho um monte de pulseira Ou se vocês gostariam de ver o que tem dentro da minha bolsa E o que tem dentro da minha bolsa ganhou disparado Então eu peguei minha bolsa do jeito que está E vamos ver, vai ser até bom porque eu aproveito para arrumar A bolsa que eu estou usando no momento é esta Ela tem um bolsinho aqui do lado, que sempre fica aberto onde eu guardo meu celular Um bolsinho aqui atrás Eu não sou muito de trocar de bolsa Quando eu encarne uma bolsa, encarno Eu uso meses até enjoar Aí depois passo para outra e uso meses A não ser quando, por exemplo, quando eu encarnei na bolsa verde Às vezes eu trocava, porque vamos supor, só ia com a roupa vermelha Não dava para botar aquela bolsa verde Aí eu ia lá e trocava rapidinho Mas agora que eu estou usando essa bolsa neutra Não estou trocando para nada Estou usando ela direto Então vamos lá ver o que é que tem na minha bolsa Na minha bolsa tem uma necessaire da Lapome Com a maçãzinha da Lapome E com essa corujinha mais fofa Eu tenho uma e Isa tem outra Nessa necessaire tem um remédio de nariz E acho que esse remédio já deve estar vencido Vou até tirar Porque tem muito tempo que ele está aqui Tem um tic tac para deixar o álito saudável Tem band-aid E tem palito E tem uma caixinha de remédios Aqui nesse remédio tem Doril Olha, tem o tamoxifeno aqui Gente, perdi a conta em alguma coisa Tem tamoxifeno, Doril e Tilenol Pronto Tem essa necessaire Botei tudo de volta Eu tenho outra necessaire Também Da Lapome E dentro dessa necessaire tem Mais remédio Dorflex Gente, quanto remédio esse Dorflex Dei para esta aqui Vamos organizar Tem um perfume Eternity masculino Eu amo os dois Amo o masculino e o feminino E aqui eles compram esse pequenininho Que fica sempre na bolsa Mais tic tac Tem um totinho com creme nívea Que eu sou viciadona em creme nívea Para passar nos lábios Tem um espelhinho Gente, esse espelho eu ganhei de presente De quem? Não lembro Tem uma treninha fofa Que eu também ganhei de presente Cadê a ponta aqui? Olha Ela é fofa E a gente aperta E ela é Super linda E mais Já vimos que temos coisas incombinas necessaire Palito Então vamos voltar Tudo para a outra necessaire E nesse momento a gente aproveita para arrumar Tem minha carteira Essa minha carteira Ela é muito antiga Mas eu gosto muito dela Porque ela tem espaço para tudo E ela está precisando Olha Dinheiro zero Dinheiro zero Mas tem um monte de papel Vou pegar esses papéis aqui Porque de repente Isso é nota de coisa que eu comprei E eu vou enfiando aqui Enfiando aqui Enfiando aqui Vamos aproveitar para arrumar Olha o tanto Depois eu vou olhar tudo Vamos ver se eu acho algum que eu queria Calunga Prancheta, cartucho, etiqueta, contacto e transparência Não quero Não quero Drogazil Doflex Musculare Ah, também não quero Uma coisinha de quando eu viajei Ainda Notinha da comércio de alimentos Queijo e chá gelado Isso aqui também De quando eu viajei Coisa bem velha Isso aqui é Comercial bomboniere e embalagens Ah, que legal gente Eu estava procurando Essa nota Achei que eu queria achar a nota De uma coisa Que eu comprei Pronto Aqui vai para o Lixo Então Na minha bolsa Eu Na minha carteira Tem cartões Identidade O cartãozinho do meu peito É E Sei lá Papelzinhos com lembrete De alguma coisa Aqui No zíper Tem Tô rica Gente 20 dólares Achei Na minha bolsa Tô rica Com dólar A 4 e tanto Ó Quase sem conto Tinha aqui na bolsa Achei que não tinha dinheiro nenhum É Tenho A xerox Da identidade De Aquiles Tenho Um talão De cheque E tenho A minha Averbação de divórcio Preciso andar com isso Para tudo que é lado Porque Volta e meia Aparece meu nome Meu nome antigo É Margarete Santos Mascarenha nos lugares E eu tenho que provar Que não sou mais mascarenhas Que eu sou Margarete Santos Silva Pronto Minha carteira Agora Olha Aí eu tenho Uma coisa importante Que é essa carteirinha Aqui Que eu tenho Cartões Eu tenho Cartão Do meu blog Eu tenho Cartão Da minha loja Eu tenho Cartão Do Espalha Amor Que é duplo Espalha Amor E de Vitai Porque eu sou A mulher Que adora dar cartão Olhou pra mim na rua Deu uma risadinha Eu já tô dando Meu cartão Tenho A carteira De Aquiles Que eu comprei Em São Paulo Deixa eu ver Quanto é que ele tem De dinheiro Aquiles tá rico Dez reais Ele Ele esconde Dinheiro Aqui Nesse zíper Vou olhar Se tem Não tem Tá vazio Zão Tá Probe Então a carteira De Aquiles É assim E ela fica Sempre na minha bolsa Comprei No shoppingzinho Da Paulista Em São Paulo E a menina Dessa loja Ela até me segue No Facebook Esqueci o nome dela Mas eu tenho uma foto Com ela Quando eu fui pra São Paulo Se tu estiver me assistindo Beijo pra tu Aí Olha Um monte de papel É Guardanapo Mais notinha De onde Supermercado Não quero Nota Da livraria Travessa Do livro Que eu comprei Da Simone Grandes Erros Gente Olha Quanto papel Na minha moça Olha Pelo amor de Deus Que mulher bagunceira Papel pra jogar Fora Nota Missão Serviços Filtro De linha Tá Isso aqui é o que De supermercado Hiperonimar Só assim Que eu arrumar isso É Pão e banana Não sei o que é Não sei o que é Não sei o que é Deixa eu ver O que é Este E este aqui Orçamento Ah Um papelão Que eu comprei Para o aniversário E aqui Lixo Vamos ver Agora Do outro lado Gente Até parece Que eu sou Uma mulher Cheia de doenças Porque eu achei Outro vasinho Com mais doença Aqui dentro Tem Cloreto De magnésio E Cloreto De magnésio E pantoprazol Vou botar Na necessaire De remédio Achei Outro Remédio De pilona Jesus Quanto Total remédio E achei Alguma coisa Que eu comprei De 49,90 Que eu não lembro Mais o que foi Que a notinha Vem parar aqui Aí aqui na minha bolsa Tem um bolsinho Bem assim no meio Nesse bolsinho Do meio Eu guardo Marcadores de livros Do espalhe amor Por aí Quando eu não dou coração Eu dou Marcador de livro Agora então Então Aqui nos bolsos Só tinha isso Agora vamos ver Nos bolsinhos De dentro Nesse bolsinho Não tem nada E Tem um monte De coisa aqui Vamos ver O que é Aqui eu mostro Vamos ver Um anel Esse anel A chave da caixa Postal De Isabela Olha Gente Como é Esse chaveiro É um vaso Sanitário A chave A chave Da minha Caixa Postal Também Com o chaveiro Igualzinho Eu e Isa A gente tem Caixa postal E a gente tem Chaveirinho De Fucpe E eu botei Isso aqui Verdinho Para diferenciar Um do outro E Tem Minha pulseira Linda Que eu comprei Não sabia Onde aqui Tava Olha Gente Que pulseira Mais divina Que eu comprei Pulseira Dos 10 mandamentos É Olha Do outro lado Como é Ela é E ela fecha Assim Ela é um bracelete E ela fecha Assim E eu acho Que eu botei Aqui na minha Bolsa Quando eu fui Pro banco Olha Que Olha que Beleza Eu comprei Essa pulseira Na Neo Hip Acessórios Vou deixar O endereço Aí embaixo Olha Eu fiquei Impressionada Com a qualidade Do material Muito Material Muito bom Você pega Ele é pesado Você vê Que é um material Bom Sabe Que Que você Sente orgulho De ter comprado Então depois Vocês visitem A loja Aí A Neo Hip Que tem coisas Lindíssimas E essa pulseira Foi minha Paixão No Bolsinho De fora Nós Temos um monte De coisa Tô metendo a mão Aqui Dinheiro No bolsinho De fora Achei Um palito Um clips E Um real E 25 Um real e 30 Um real e 40 Um real e 50 Um real e 50 Olha Ué Ricona Eu dou 20 dólares Mais um real e 50 Tem um gloss Tem uma Amostra Do papel É Papel Rolet Que eu levei Pra rua Pra ver se eu achava Tem Mais band-aid Vamos Botar ela Na necessária Tem um protetor De pé Que a gente coloca Assim no pé Pra Pra não machucar Sapato Alguma sapatilha Que eu usei Que tava me incomodando Mais notinhas Comercial De calçados Um Um cartãozinho De uma loja E essa notinha De que? Comi daquilo Comi daquilo Comi daquilo Gente Gastamos 95 reais De almoço Que caro No Yampin E Um fone De ouvido Eu Detesto Falar no celular Sem fone Detesto Ter que ficar Segurando o celular Então eu tenho Fone de ouvido Pra tudo Que é lado Então foi isso Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Não tem Mais Nada A bolsa Tá vazia E agora Vamos repor O fone De ouvido Volta O gloss Volta O dinheiro Volta As carteiras Voltam A de Aquiles A de De cartão A minha A necessaire E a outra Necessaire As chaves Da caixa postal Minha pulseira Não Isso 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 Não Não E pronto É isso Que tem na minha Bolsa Viu Como minha Bolsa É bem Basiquinha Super Básica E aí Vocês querem Me contar O que Que vocês Tem na Bolsa De vocês Um beijo Um beijo E tchau Nunca mais falei isso Lembra de clicar Em curtir Gente É importante Isso Para nossas Métricas No youtube Clique em curtir E se puderem Compartilhem Na rede Nas suas redes Sociais Ah E deixa eu contar Eu agora tenho mais duas redes sociais O Periscope Lá no Periscope Eu sou Margarete SS É Me segue lá Que toda hora Eu fico fazendo Videozinhos curtos Ao vivo E mostrando Para vocês E o Snapchat Que está Me boicotando Porque eu gravo as coisas E ele Só mostra O finalzinho Do som Mas mesmo assim Eu estou mais ou menos Me entendendo com ele E lá no Snapchat Meu Meu login É Margarete SS 50 Te espero lá Tá bom Beijo Tchau